Olá, bem-vindos ao News for Life. Hoje é terça-feira, 29 de setembro, e eu estou começando o meu resumo de notícias agora. Obrigada pela companhia. Esta noite é o primeiro de três debates presidenciais americanos agendados, e tudo leva a crer que será um confronto político histórico. O presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden vão subir ao palco às 21 horas na Keyes Western Reserve University, na Cleveland Clinic. Chris Wallace, da Fox News, será moderador e divulgou uma lista de seis tópicos que serão discutidos. Os registros dos candidatos, a Suprema Corte, Covid-19, a economia, violência nos conflitos raciais e integridade eleitoral. Claro, as coisas podem mudar à medida em que o debate vai avançar. Por exemplo, Trump, que é o presidente, pelo menos atualmente é o presidente, pode precisar responder às recentes notícias bombásticas sobre suas declarações de impostos, bem como se concentrar em revelações anteriores sobre como lidar com a pandemia. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Manukin, estão tentando, mais uma vez, conseguir um acordo de estímulo antes do dia das eleições em novembro. Para possivelmente adoçar as amargas negociações de estímulo, Pelosi e outros democratas importantes revelaram um novo plano de 2 trilhões e 2 milhões de dólares ontem. Isso diminuiu em relação à medida de 3 trilhões e 400 milhões de dólares, que foi aprovada pela Câmara em maio e, desde então, foi ignorada pelo Senado, liderado pelo Partido Republicano. Isso incluiria outra rodada de cheques de estímulo de 1.200 dólares para famílias abaixo de um certo limite de renda, além de fundos importantes para o serviço postal, testes de coronavírus e ajuda para pequenas empresas. Pode ser caro demais para os republicanos do Senado, mas os lados têm interesses em comum. Pelosi está sob pressão de outros democratas para fazer um acordo e Trump e seus aliados podem aproveitar uma vitória legislativa na reta final da eleição. E, aos possíveis beneficiários, só resta torcer para sair logo esse novo cheque que, com certeza, aliviaria, entre muitas outras coisas, o pagamento anual das taxas dos imóveis, cujo prazo vai de novembro a março do ano que vem. O governador da Califórnia, Gabe Nielsen, declarou estado de emergência por causa de uma nova rodada de incêndios florestais no estado. O fogo que atingiu Zog e Glass destruiu quase 70 mil acres de florestas, matando três pessoas e devastando centenas de estruturas, à medida em que se espalhava pelas áreas das famosas vinícolas dos condados de Napa, Sonoma e Shasta. O incêndio já está sendo considerado o maior da história da Califórnia. Já ocorreram mais de 8.100 incêndios florestais na Califórnia este ano e os bombeiros continuam tentando debelar pelo menos 25 grandes focos de fogo. No total, 29 pessoas morreram desde que os incêndios no estado começaram a aumentar em meados de agosto. Os números do coronavírus são mesmo de assustar. Mais de um milhão de pessoas já morreram de coronavírus em todo o mundo, menos de nove meses após a confirmação da primeira morte na cidade chinesa de Wuhan. Nos Estados Unidos, Brasil, Índia e México respondem por mais de 50% do total de mortos. O que é pior, os casos nesses países atingidos ainda estão disparando. A Índia ultrapassou recentemente os 6 milhões de casos e 95 mil pessoas morreram no país, embora as autoridades indianas avisem que esses números podem ser lamentavelmente ainda maiores. Mais de 141 mil pessoas morreram de coronavírus no Brasil, o segundo maior total do mundo, e os Estados Unidos lideram a lista de mais de 200 mil mortes. Enquanto o mundo espera por uma vacina para conter a devastação, 35 estão agora em testes em humanos a nível mundial. Especialistas em saúde temem que o número de mortos possa dobrar antes que qualquer alívio generalizado esteja disponível. Portanto, mesmo que na sua localidade as medidas de proteção tenham sido relaxadas, como a não obrigação do uso de máscaras, por exemplo, use a sua, continue se cuidando. Enquanto não houver realmente um antídoto contra esse vírus agressivo, é nossa obrigação cuidar da nossa saúde e a de familiares e amigos. Alô, alô, venusianos! Estamos chegando, hein? É que a NASA está considerando aprovada até o próximo mês de abril até duas missões científicas planetárias de quatro propostas em análise, incluindo uma a Vênus, que os cientistas envolvidos no projeto disseram que poderia ajudar a determinar se aquele planeta abriga vida ou não. Uma equipe internacional de pesquisa descreveu evidências de micróbios em potencial residindo nas nuvens venusianas, altamente ácidas. Traços de fosfina, um gás que na Terra é produzido por bactérias que habitam ambientes livres de oxigênio. Isso, segundo os cientistas, mostrou uma forte evidência potencial de vida fora da Terra. Em fevereiro, a Agência Espacial dos Estados Unidos selecionou quatro missões propostas que agora estão sendo analisadas por um painel da NASA, duas das quais envolveriam sondas robóticas para Vênus. Um deles, chamado Da Vinci+, enviaria uma sonda para a atmosfera venusiana que analisaria cada espaço ou detalhe do planeta para descobrir se há qualquer tipo de vida por lá. Agora, já pensou se acham um alien rio-trazer para conhecer a Terra, hein? Bem, se fosse agora em 2020, o ano em que até o impossível vem acontecendo, eu não me surpreenderia nem um pouco. E você? E com essa, eu vou ficando por aqui com informações da Reuters, NBC e CNN. E não se esqueça, já falei no início do resumo, mas vou relembrar agora, hoje de nove da noite às dez e meia, sem intervalos comerciais, tem o primeiro dos três debates entre Biden e Trump, transmitido em pool por todas as principais TVs americanas. No Brasil, o UOL e CNN Brasil vão transmitir o debate ao vivo às dez da noite, hora de Brasília. Então, prepara aí a sua pipoca, hein? Porque vai ser imperdível esse programa. O News for Life volta amanhã com mais um resumo rápido e objetivo para você que vive na correria do dia a dia e não tem tempo a perder. Obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri